Olá pessoal, estamos aqui para mais um ciclo de palestras em taxonomia. Esse ciclo é proposto pelo Fred Bravo, da Universidade Estadual de Ferreira de Santana. Eu sou Danilo Pacheco Cordeiro, sou atualmente pesquisador bolsista do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Já fui estudante do Laboratório de Sistemática de Insetos, da UF, eu sou LACIS. E estou aqui para falar de estratégia de financiamento, compartilhar um pouquinho das minhas experiências e como que a gente pode conseguir financiamento com as nossas pesquisas em taxonomia. Eu vou falar bastante de agências de fomento, vou falar de diversas agências de fomento, inclusive brasileiras e estrangeiras. Então, quem tiver projetos, quem tiver interesse em procurar os editais, as chamadas, sobre agências que podem financiar projetos em taxonomia, pode pegar um papel ou outra dita para anotar e depois buscar, procurar e ler com mais calma essas chamadas e ver se conseguem seus projetos se adequam. Só introduzindo, a taxonomia é uma disciplina que explora, que descobre, que interpreta, que representa, que nomeia, que organiza os seres vivos. Ela é uma das disciplinas mais antigas da biologia e assim o é, porque ela realmente é uma disciplina necessária, ela que permite que os estudiosos de diversas partes do mundo se comuniquem sobre os organismos que eles estudam. Então, ela é uma disciplina completamente necessária, porque ela que permite a organização da biodiversidade. Ela é necessária para todas as outras disciplinas da biologia. Então, se a gente pensa em conservação, em ecologia, em biotecnologia, em evolução, em medicina, em morfologia, e todas essas disciplinas, elas precisam que as entidades que são os seres vivos sejam estudadas e delimitadas e nomeadas e classificadas. E a disciplina que faz tudo isso é a taxonomia. A gente tem, inclusive, um exemplo até dentro da medicina, que fica muito claro a necessidade desse tipo de trabalho. A gente está vivendo uma pandemia e essa pandemia é causada por um vídeo recentemente descoberto, recentemente descrito, descrito no segundo semestre do ano passado, de 2019. Só a partir desse trabalho de descoberta, de descrição, de diagnose, de diferenciação, por que esse vídeo é diferente dos outros vídeos, e como que a gente identifica esse vídeo, se a gente consegue coletar ele em uma outra pessoa. Só a partir disso, a gente consegue, então, fazer estudos comparados nas diversas partes do mundo. Então, isso mostra a importância de você ter especialistas em cada grupo, conseguindo realmente delimitar os taxons de cada grupo. A gente vive uma crise da biodiversidade. A gente sabe que o homem está cada vez mais utilizando o espaço e os recursos naturais de forma que reduz muito para as espécies, para as outras espécies animais e vegetais, logicamente. E as projeções de taxa de extinção, por exemplo, elas demonstram que, se a gente olha o registro fóssil, se a gente olha para o passado, a gente vê uma taxa de extinção geralmente baixa em relação ao que a gente vê atualmente e geralmente constante, né, exceto, logicamente, os grandes eventos de extinção. E o que a gente vê hoje é que a ação humana, ela tem causado taxas de extinções de 10 a 100 vezes maiores que as taxas de extinções que geralmente ocorriam. E, se a gente projeta isso para o futuro, a gente vê modelos em que se estima que, se a ocupação do espaço e o uso dos recursos naturais seguir nesse mesmo ritmo, a gente pode chegar a taxas de extinções até 10 vezes maiores do que a gente já tem hoje. Então, cada vez a gente está perdendo diversidade, cada vez perdendo mais rápido a diversidade. E, se a gente não tiver um esforço para conhecer essa diversidade, a gente vai perder essa diversidade. A gente vê isso muito claro nesse gráfico. Essa linha cinza reta, diagonal, ela representa o quanto de descrito que a gente teria das espécies. Então, a gente tem menos de 2 milhões de espécies descritas na Terra, atualmente. E, em uma projeção conservadora de 5 milhões de espécies, a gente vê aí quanto que a gente perderia de espécies em uma taxa de extinção de 0,1% e de 1,5%. A gente vê que, se o ritmo de descrição de espécies se manter constante, e é uma taxa de extinção, como o da linha vermelha de 5%, a gente vai perder muita diversidade antes de, ao menos, conhecê-la. Então, realmente é um trabalho necessário e urgente. E buscar financiamento para esse tipo de trabalho é imperativo. Existem grandes desafios para a taxonomia, logicamente, e dois grandes desafios que são levantados por esses autores, pelo Brits e colaboradores, é o financiamento e o treinamento de novos taxonomistas. Uma coisa que também acaba colocando em desvantagem os brasileiros dos taxonomistas, muitas vezes, é o uso de métricas como fator de impacto e índice H. O índice H que mede o número de citações, a gente que se baseia em número de citações. E, logicamente, os trabalhos em taxonomia, eles demoram mais tempo de ser citados, eles não têm um impacto, geralmente, imediato dentro da produção científica. Então, o fator de impacto em índice H associado aos pesquisadores taxonomistas, muitas vezes, é mais baixo. Então, as agências de fomento, elas têm que tentar contornar, a gente também tem que tentar contornar, procurando financiamentos em diversos tipos de agências, inclusive agências bem voltadas para projetos em taxonomia. E o financiamento e o treinamento, logicamente, eles estão super interligados, porque, para a gente treinar novos taxonomistas, a gente precisa de financiamento para comprar material, para comprar equipamentos, para realizar viagens de coleta, para equipar laboratórios, para equipar as nossas coleções, para que esses estudantes tenham material para estudar, tenham material para se formar. Então, como financiar as nossas pesquisas em taxonomia? Visto esse cenário de cada vez mais urgência e de poucos recursos. A gente tem diversas agências e a gente vai falar um pouco delas agora. Existem grandes agências de fomento nacionais. No Brasil, a gente tem uma grande agência de fomento para pesquisa, que é o CNPq, ela é a principal agência de fomento para pesquisa. A gente tem a CAPES, que financia mais programas de pós-graduação, então bolsas de pesquisa, ela é muito mais associada, como ela é do Ministério da Educação, ela é muito mais associada a programas de pós-graduação. Mas o CNPq tem financiamento para pesquisas, e para pesquisas onde a gente poderia submeter trabalhos, o universal, a chamada universal do CNPq. é a nossa principal oportunidade. A última chamada foi em 2018, ela tinha três faixas de financiamento, até 30 mil, até 60 mil e até 120 mil, e isso aí variava muito dependendo do proponente, como o proponente poderia pedir, se encaixar nessas faixas. Uma limitação dessa chamada, que ela requer o título de doutor, e um vínculo com a boa instituição, então você tem que ser um empregatício ou ser um bolsista de pós-doutorado, por exemplo, de alguma instituição, então ela limita um pouquinho. Mas veja os valores, 30 mil, 60 mil, 120 mil, para o nascimento de pesquisa. A gente vai ver que a gente consegue valores equivalentes ou até maiores em outras agências, inclusive, sem algumas limitações que esse digital às vezes impõe para os pesquisadores. A gente tem, por exemplo, fundações de amparo à pesquisa estaduais. A gente tem em todos os estados, fundações de amparo à pesquisa, como no Amazonas, a FAPEAM, a FAPESB na Bahia, o Espírito Santo, a FAPES, em São Paulo, a FAPESB, a FAPEMIG em Minas Gerais, e a Fundação Arbicária no Paraná. E essas fundações, elas têm editados específicos, então cada estudante, cada pesquisador, o jovem pesquisador deve entrar no site dessas fundações e buscar, então, quais são os editais que estão abertos, entrar com frequência nesses sites para buscar esses editais, buscar essas oportunidades, geralmente, quando você tem um tempo curto de submissão. Elas, geralmente, vão auxiliar projetos de pesquisa, então você pode submeter realmente um projeto de pesquisa e aí ter diversos auxílios dentro desse projeto, ou podem até auxiliar publicações e participações de eventos científicos, ajudando também a gente a divulgar os resultados das nossas pesquisas. A gente tem outras fontes de financiamento, além dessas clássicas agências. O programa Refauna é um deles, uma dessas formas de financiamento para pesquisas em taxonomia na área com animais, com a fauna. Esse programa, ele, portanto, só teve uma chamada, foi em 2017, ele faz parte do catálogo taxonomico da fauna no Brasil e ele busca resgatar as informações da fauna que foi coletada no Brasil e que está depositada em museus estrangeiros. Então, diversos naturalistas, no século passado, no século XIX, faziam expedições para o Brasil e para outros países e coletavam essa grande quantidade de material e esse material está todo depositado em museus, muitas vezes material típico, que é muito importante para trabalhos em taxonomia. E pesquisadores brasileiros, muitas vezes, precisam acessar esse material e têm dificuldade de acessá-lo, porque é por conta de viagens ou porque o volume de material é muito grande, então dificulta um pouco o empréstimo. Esse projeto, então, ele propunha isso, enviar pesquisadores brasileiros para fora para que eles repatriassem a informação, então imagens, dados de etiqueta desse material e assim você poderia estudar a coleção desses determinados museus e fazer trabalhos de taxonomia, logicamente. Como resultado, existe. Como eu falei, a primeira chamada foi 2017, a gente não teve ainda uma segunda chamada, mas a gente acredita que deve haver mais chamadas nesse programa, já que o programa, que é mais ou menos a inspiração do programa Reflora, que é o Reflora, é um programa de sucesso, ele já é mais antigo, tem mais tempo, e ele já, por exemplo, já conseguiu a realização de um herbário virtual Reflora e de um sistema fora do Brasil, que é o Reflora. Então, acho que o sucesso do Reflora, ele demonstra que a continuidade do programa Reflora é imprecedível e é bastante promissora. Existem também fundações de instituições privadas no Brasil, como a Fundação Grupo Boticário, tem foco em conservação de áreas naturais e das coisas de diversidade, e tem projetos, por exemplo, que podem contribuir para a taxonomia de um grupo. Se a gente olhar nos históricos de projetos que já foram aprovados no grupo Boticário, a gente vê, por exemplo, taxonomia com etnodermata, ou com conservação, ecologia e taxonomia, em filomedusa. Hoje, atualmente, eles estão com um projeto de financiamento para promover turismo em áreas naturais, turismo sustentável, então, é um pouco mais desafiador, digamos assim, se eu conseguir implementar uma pesquisa em taxonomia dentro do escopo que está aberto no momento. Mas é uma instituição importante para a gente ficar atento para ver digitais que possivelmente saiam, porque ela pode realmente acabar ajudando se o seu grupo pode ter um potencial para a conservação, para estudos em conservação. Um outro instituto privado no Brasil é o Instituto Serrapilheira, que procura projetos bastante inovadores em diversas áreas e perguntas bastante gerais. Então, na verdade, para projetos dentro da biodiversidade, o Serrapilheira, ele financia projetos em diversas áreas, física, matemática e biologia. Então, dentro da biologia, a gente teria que ter formas de responder perguntas mais gerais e não apenas uma pergunta, uma problemática taxonômica. A problemática taxonômica teria que gerar outras contribuições. Mas a gente vai ver que pensar dessa forma é uma forma que vai ajudar a gente a conseguir encaixar os nossos projetos em diversas agências de conteúdo. Então, a gente tem que sempre pensar o produto, como que aquilo também vai trazer outras contribuições, além da taxonomia, do entendimento da classificação. O entendimento da classificação do grupo vai contribuir em que mais? Se a gente consegue pensar coisas um pouco mais inclusivas, a gente consegue, por exemplo, aproveitar financiamento de instituições, como, por exemplo, o Serrapilheira. Existem programas de parcerias entre países, um dos mais estabelecidos, a ODAB, que é uma parceria entre o Brasil e a Alemanha, e que ele é para doutorandos com Bolsa Nacional. Então, doutorandos no Brasil que tem Bolsa aqui no Brasil, eles recebem um auxílio mensal e auxílio para passagem aérea, além de segundo saúde, para ir para a Alemanha e passar um período na Alemanha executando parte das suas atividades lá, instituições de lá. Então, para quem tem, por exemplo, para quem seria interessante visitar coleções na Alemanha, os museus da Alemanha, para ver material que está lá, que está depositado lá, ou fazer algum estudo dentro de algum laboratório, alguma instituição alemã, é uma ferramenta bastante, uma opção bastante interessante. Existem também muitas agências estrangeiras que financiam pesquisas que podem ser realizadas no Brasil e por brasileiros. Uma delas, por exemplo, é a Línea Society of London, está aqui o Línea.org, e a gente vê uma aba lá, no site, a gente vai encontrar, então, prêmios, medalhas, prêmios e auxílios financeiros. Dentro dos auxílios financeiros, a gente tem dois auxílios que a gente poderia incluir, né, trabalhos em taxonomia aqui no Brasil, ou, na verdade, trabalhos em taxonomia sendo brasileiro, né, mas não necessariamente aqui, não somente aqui no Brasil, que são esses dois primeiros aqui abaixo do Grant, que é o Percy Slender Memorial Fund Grant e o Systematic Research Fund. Eu vou falar primeiro do Systematic Research Fund, que provavelmente é o que tem a maior chance de vocês terem interesse em buscar, apesar do Percy Slender também ser bastante de cada site, mas vamos lá. Ele é, esse primeiro, ele é de uma, de fruto de uma associação entre a Sistematic Association e a Línea Society of London, e ele financia diversos itens, como gasto de trabalho de campo, compra de equipamentos científicos, ou tempo de equipamentos analíticos, se você precisa de uma análise de um equipamento em que você paga pelo uso do equipamento, você também poderia pagar com esse tipo de financiamento, e até preparação de espécimes, incluindo o custo de assistência de um assistente temporário. ele permite até 1.500 livros de terrenas, e a chamada de 2019-2020 já está fechada, então, para esse ano, a gente não consegue mais submeter propostas para essa plataforma, mas a gente tem que ficar sempre atento, já deixar algum projeto na mão, para quem tenha interesse em conseguir algum auxílio dessa fundação. O Percy Slender Memorial Fund Grant, o outro que eu falei da linha Society, então, ele também tem financiamentos até 1.500 livros de terrenas, mas lembra, na cotação atual isso dá quase 10 mil reais, então, na verdade, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, dá para auxiliar bastante algumas das nossas pesquisas, lembrando que pesquisas em taxonomia, geralmente, não são muito custosas. os auxílios são para viagens de campo fora do seu país de residência, então, a intensa limitação, na verdade, não é para quando você já tem programado coletas em outros países, então, ele procura auxiliar esse intercâmbio, e ele não pode ser utilizado para eventos e nem para visitar ou trabalhar em outras instituições. Outra plataforma que eu acho muito interessante e que eu vejo que é pouco explorada é o IdeaWild. O IdeaWild, ele fornece o que ele chama de pequenos auxílios, mas nem sempre são tão pequenos assim, mas são pequenos auxílios financeiros em forma de equipamento, então, na verdade, ele não vai dar dinheiro para você comprar equipamento, ele vai te dar o equipamento em si. Você envia um projeto, você envia uma lista de equipamentos, eles inclusive tem lá uma listagem do que geralmente eles podem oferecer, podem comprar, então, você diz como que aqueles equipamentos vão ajudar na execução do seu projeto e eles vão enviar, então, se o seu projeto for aprovado, o equipamento para você, mas eles não enviam para fora dos Estados Unidos, eles só enviam para dentro dos Estados Unidos, então, eles deixam claro lá que se você não, você pode pedir se você não mora dentro dos Estados Unidos, mas você tem que ter uma pessoa nos Estados Unidos para receber esses equipamentos, e aí, a vinda desses equipamentos para cá, aí é responsabilidade sua, se você vai, se seu contato nos Estados Unidos vai virar por e-mail, ou se é uma pessoa em trânsito que vai poder trazer para cá. Ele tem também, ele é voltado bastante para a conservação de espécies, de grupos de ecossistemas, de ecossistemas, então, você tem que ter uma proposta que tenha, que vai contribuir para a conservação. Lógico, você pode fazer pesquisa em biodiversidade, em betários, e taxonomia, mas tem que haver uma forma de contribuição para a conservação de espécies ou de ecossistemas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, de projetos já aprovados, eu te mostrando, inclusive, os equipamentos doados para esses projetos, de bancos de dados de biodiversidade de museus de estado natural em Uganda, de distribuição de diversidade de grupos de abelha, inclusive, projetos no Brasil, diversidade de fungos, taxonomia e conservação de um grupo de plantas, então, você vê laptop, GPS, câmera, lentes, baterias, HDs, diversos equipamentos que, vão ajudar na execução desses projetos. Uma outra fundação bastante interessante é o Wulford Foundation, ele também é voltado para projetos de conservação e esses projetos de conservação tem que ser fora dos países desenvolvidos, então, para a gente que está aqui no Brasil, é bom, porque a gente pode, então, executar essas atividades. Ele pede para projetos até 6 mil libras externas, então, se a gente pensar na cotação atual, daria mais de 39 mil reais, ou seja, seria mais do que a faixa A do universal do CNPq. Você pode ser um indivíduo ou submeter como um pequeno grupo de pesquisadores e o financiamento deve ser usado predominantemente para a atividade de campo, então, eles também financiam predominantemente a atividade de campo. o projeto deve focar em problemáticas de biodiversidade e o impacto dessa pesquisa tem que ser pragmático, mensurável e duradouro, então, isso é muito importante. A Ruford, ela, você tem que deixar muito claro o impacto da pesquisa que você vai gerar, o potencial de impacto daquela pesquisa e é muito importante a Ruford, você tem algumas regras, se você não ganha ou você não pode muitas vezes submeter novamente o mesmo projeto ou a mesma pessoa não pode submeter novamente, então, tem que olhar muito bem e preparar muito bem a proposta dependendo da agência de fomento, porque tem algumas que não permitem que você submeta novamente ou a mesma proposta ou até a mesma pessoa não pode submeter as vezes novamente dependendo da agência. o apoio ele deve perfazer uma parte significante do orçamento para o projeto isso porque, assim, você não pode pegar o seu projeto de doutorado, o seu grande projeto de doutorado e se submeter e dizer ah, meu projeto é esse e aí eu preciso do apoio para realizar essa viagem de coleta que vai resolver só isso. Não. Você tem que fazer um projeto voltado realmente para a Ruford. Então, você tem que reduzir realmente um impacto e uma pergunta e como que ele vai impactar na conservação de uma área ou do grupo de organismos que você está estudando. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos já aprovados pela Ruford que tem contribuições para taxonomia. Então, a gente vê projetos com contribuições para taxonomia por exemplo de orquídeas, de peixes com a identificação, a delimitação de espécies e estudos taxonomicos também em climatas. A gente tem projetos também aprovados para invertebrados, então, com espécies, por exemplo, de vélulas com foco em espécies ameaçadas de extinção ou espécies com emíteros, com lapidócteros, com inventários. Então, é possível aprovar, inclusive, com o organismo sendo invertebrado. Lembrando, sempre buscar dar uma ênfase em como você vai impactar a conservação de uma área ou de uma espécie ou grupo de espécies. Esse outro essa outra fundação é uma fundação também muito interessante conhecer essa fundação esse ano. Na verdade, no final do ano passado eu comecei a ouvir falar dessa fundação. E essa fundação, o Mohammed Bin Zayed Species Conservation Fund, é uma fundação filantrópica que é voltada para projetos de conservação com forte viés de trabalho de cão. Então, eles colocam lá e coloquem até em aspas aqui eles querem trabalhos boots on the ground get your hands dirty in defined species conservation projects. Então, eles querem realmente trabalhos de campo, eles querem auxiliar esse tipo de trabalho de quem está indo para campo e para conservar as espécies. Eles têm uma burocracia mais baixa, então, isso é bem interessante. E eles aprovam projetos de até 25 mil dólares, ou seja, mais de 130 mil se a gente pensar na explotação atual, seria inclusive mais do que a faixa C universal do CNPq. Então, você vê a oportunidade de ganhar financiamento para as suas pesquisas de uma forma um pouco menos burocrática. Ele tem um foco também em conservação de espécies ameaçadas de extinção, mas é possível fazer diversos trabalhos de taxonomia se você usa uma espécie bandeira, por exemplo. um exemplo de um trabalho com vertebrados que eu trouxe para vocês, que é a diversidade e conservação de bélodas em 12 alunos aqui das montanhas da Canastra. Eu sou participante de um projeto aprovado pelo Mohamed Bin Zayed, que é esse projeto da Nusada Magnífica, uma espécie bandeira para a conservação de um complexo de botonhas não explorado. Essa espécie de planta carnívor foi descrita em 2015 pelo Paulo Bromela e colaboradores e o Paulo descreveu essa espécie e ele nas viagens de campo para coletar essa espécie, logicamente coletaram algumas outras espécies e perceberam que a região era muito pouco explorada. Muitos novos registros e até novas espécies foram sendo encontradas dentro do material que eles iam coletando e nada na literatura havia sobre a flora desse local. Então, ele teve a ideia de usar essa espécie como uma espécie bandeira para que fazer um inventário maior da área não só de florística não só da flora mas também da fauna e realmente estudar porque ele realmente percebeu que a área é uma área muito interessante. é uma é uma área que fica na mata atlântica em volta por áreas muito fragmentadas então tem uma importância para a conservação muito grande e esse projeto além de estudos relacionados à espécie de rosera magnífica também tem objetivos que beneficiam estudos taxonomicos de plantas e de animais. a gente busca também identificar e estudar interações da rosera magnífica com outros organismos então um exemplo dessas interações em 2016 o Gonela e outros parceiros eles encontraram larvas de um de ptero na na rosera magnífica e incrívelmente essa larva ela estava ela vivia né entre as folhas da rosera magnífica e ela não era digerida pela enzima da planta então eles buscaram pesquisadores de pterólogos e eles então a partir disso conseguiam desvendar essa interação e também conseguiam descrever as formas imaturas dessa espécie a espécie já conhecida de sífilis e essa espécie então foi descrita e está contribuindo também para a taxonomia do mundo a gente procura então encontrar mais associações não necessariamente como essa mas outros qualquer outro tipo de associação principalmente com insetos em relação a droga magnífica e assim estudar esses organismos e coletar espécies de plantas e de animais né em toda a serra preparando um inventário assim identificando novas espécies estudando o seu status de conservação então com isso a gente tem uma chance aí de fazer diversas viagens de campo e fazer estudos taxonomicos com o material da área para quem está também começando a carreira tem uma oportunidade de financiamento da National Geographic a National Geographic tem esse Early Career Grant que é para quem está começando a sua carreira a National Geographic tem várias áreas áreas de foco e estratégia de financiamento e para a gente que trabalha com biodiversidade a área de foco seria o Wildlife da Selvagem e a estratégia de financiamento Research ou Conservation e eu trouxe aqui por exemplo alguns projetos que tem aprovados ou publicados no Brasil que conseguiram aprovação da National Geographic que também tem um viés de aprovar projetos voltados para a conservação mas que a gente também consegue aprovar projetos e realizar trabalhos de taxonomia com esses recursos um dos projetos por exemplo se intitula explorando a biodiversidade não conhecida de borboletas e de mariposas da Amazônia em áreas protegidas do Brasil esse projeto inclusive está em andamento um projeto recente e tem também diversidade arctológica enfim se você vai na página da National Geographic você começa a olhar os projetos que já foram aprovados você consegue ter uma ideia de que tipo de propostas eles se propõem a financiar e aí tentar ver se a tua pesquisa consegue se encaixar em algum desses tipos de área uma outra plataforma que eu ainda conheço pouco mas que foi indicada também principalmente por ter auxílios para estudantes essa Explorers Club ele tem financiamentos até 5 mil dólares e ela tem um espectro bem amplo assim quando você vai buscar que tipo de apoio ela dá então ela dá apoio a áreas de zoologia botânica conservação mudança climática então eles realmente querem projetos exploratórios então quem tem uma ideia de projetos bastante exploratórios de uma temática ou de uma área eu acho que é bastante interessante dar uma olhada na Explorers Club existem algumas agências também que são voltadas mais para a botânica como por exemplo o International Association for Plants Taxonomy que provei aproximadamente 20 auxílios de até 2 mil dólares por ano em projetos de taxonomia sistemática e nomenclatura de plantas a uso além disso eles também investem em melhoria e manutenção de coleções botânicas e o foco deles é em jovens cientistas e estudantes de países não desenvolvidos então a gente aqui no Brasil está contemplado o foco da fundação uma outra plataforma que eu acho que é interessante que todo mundo fique atento quem trabalha com botânica é o Botanical Society of America eles listam lá diversas fontes de financiamento uma delas por exemplo Plants para financiar pesquisas em taxonomia na parte da fora é importantíssimo que a gente busque em diretórios e em grandes museus para se atualizar do que das oportunidades de financiamento que estão à disposição existem por exemplo diretórios como Terra Viva Grants Directory que reúne anúncios de auxílios de diversas áreas incluindo para a biodiversidade então realmente são muitas áreas você tem que usar um filtro quando você vai usar esse diretório para conseguir encontrar os financiamentos da sua área mas é interessante entrar vez ou outra para ver se tem novidades mas é logicamente logicamente ele não tem todo tipo todos os financiamentos todas as agências de financiamento ali então é mais uma forma de buscar mas tem que ir buscando o site das próprias agências de financiamento com frequência também uma outra estratégia é ficar sempre atento às propostas que saem dos editais as chamadas de museus onde você já tem interesse em visitar por saber que nesse museu tem material biológico de seu interesse para os seus estudos taxonômicos então por exemplo o Smithsonian e o Botanical Garden eles tem editais para que estudantes estrangeiros ou pesquisadores estrangeiros possam ir lá para visitar a coleção e estudar a sua coleção o American Museum por exemplo o Natural History Museum tem o Collection Study Grant que permite que estudantes de doutorado vocês de pós-doutorado e outros jovens cientistas estudem as coleções do museu em diversas divisões por zoologia paleontologia então em busca trabalhos em taxonomia pode conseguir visitar essas coleções e uma coisa que eu ressalto é que muitas vezes as pessoas têm medo de propor projetos e de pensar projetos que envolvam diversas ferramentas mas é importante a gente ter em mente que a gente está vivendo num mundo de taxonomia integrativa e que o uso de dados moleculares ou de pesquisas em foco de conservação não significa se afastar da taxonomia da personal ou dos estudos hemorcológicos a gente vê hoje em dia na verdade não uma substituição de ferramentas mas na verdade uma união de ferramentas a taxonomia integrativa ela traz bastante isso tem inclusive uma das palestras sobre esse assunto vejam todas as palestras do ciclo de palestras em taxonomia e para a gente conseguir então ter financiamento das nossas pesquisas principalmente que está início de carreira é muito importante ter iniciativa é muito importante que você busque as agências de fomento e leia os editais fique ciente de como e das datas e procure então pensar no seu campo de pesquisa e pensar em ideias inovadoras ter então criatividade para pensar em como trazer diversas áreas de conhecimento e como que a taxonomia do grupo que você estuda pode ajudar a solucionar outras questões também é preciso planejamento todas as agências de financiamento tem datas tem datas limitas para submissão de propostas então precisa planejar precisa ter um projeto base pensar em uma boa ideia e ter esse projeto base sempre ali pronto para que você possa encaixar essa proposta essa pesquisa sua dentro das propostas de financiamento que vão surgindo para que você consiga executar essa pesquisa e estabelecer parcerias estabelecer parcerias é importantíssimo porque não só aumenta as chances de você conseguir aprovar propostas tendo uma gama de pesquisadores maiores mas também permite que você estude diversos organismos ou faça trabalhos mais integrativos então você consiga ter uma chance maior de ter resultados positivos da pesquisa que você está se propondo a fazer bom gente era o que eu preciso agradecer algumas pessoas a minha palestra se encerra aqui os meus agradecimentos para as pessoas com quem eu tenho trocado experiências sobre financiamento tanto aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica quanto no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia uma instituição que eu passei mais de quatro anos tenho que agradecer especialmente aos botânicos Carolina Andrinho e Paulo Bonelo que me deram bastante informações sobre agência de financiamento para a botânica e para outras pesquisas como taxonomia em geral e agradecer logicamente a Universidade de Bravo pelo convite para participar desse ciclo de palestras eu deixo aqui também o meu contato o meu e-mail e a minha conta no Twitter onde eu também divulgo algumas das minhas pesquisas enfim espero manter contato com vocês e obrigado e obrigado e obrigado Tchau.